Boa tarde, Sayuri, boa tarde a todos os Zé de Freitas que estão assistindo aí nesse momento. É um prazer estar podendo falar com todos. Então, o senhor está se despedindo aí da Prefeitura de Zé de Freitas. Foram dois mandatos, ao que tudo indica, vitoriosos, já que o senhor conseguiu fazer o seu sucessor, o prefeito eleito Pedro Gomes, que também está aqui nos nossos estúdios, aqui na nossa emissora. Mas nesse momento eu gostaria de saber do senhor, qual é o legado? Qual é a marca que o senhor deixou em José de Freitas, que a gente pode dizer que vai ser lembrado daqui a alguns anos, como a marca da sua gestão? Pois é, acredito que a marca maior que a gente vai deixar é principalmente na cultura das pessoas. A mentalidade das pessoas da cidade mudou bastante, inclusive de preservação. Hoje nós temos uma praça muito bonita na cidade, onde as pessoas frequentam, inclusive elas zelam por ela. Quando nós assumimos, não era assim, as pessoas depredavam os bens públicos. Vamos deixar também o legado de pagar os salários em dia, nunca atrasar o servidor, valorizando o servidor. Vamos deixar o legado também de muito trabalho em todas as secretarias, na cultura, no esporte, na educação, na saúde, reformamos todos os postos de saúde, na educação reformamos todas as escolas. Adquirimos no ano de 2022, 22 ônibus, zero quilômetros, com recursos próprios. Então, fizemos uma gestão que adquirimos muitos bens para a prefeitura. Então, hoje o prefeito José de Freitas, o novo prefeito que irá assumir, ele vai ter o gabinete dele instalado, uma mesa, uma cadeira, um computador, que antigamente isso não tinha. Quando nós assumimos, a prefeitura só tinha dois veículos velhos. Hoje a gente tem vários carros, caminhão, compactador, a gente tem muitas aquisições, ambulâncias, carro do SAMU, que esse próximo prefeito, no caso, o Pedro Gomes, vai assumir. E ele já vai ter que pensar em novas coisas, ele já não vai ter que se preocupar com isso. Então, acho que, para mim, foram oito anos de aprendizado, foram oito anos de muita gratidão. Todas as vezes, nas políticas, tanto para prefeito como para deputado, quando nós precisamos do povo de José de Freitas, eles estavam ali do meu lado para lutar por essa política. E, graças a Deus, nós, todas as campanhas que participamos, saímos vitoriosos. E isso, para mim, dentro do meu coração, eu acho que a gente só pode retribuir com muito trabalho, com muita seriedade, com muito zelo pelo bem público. Hoje, graças a Deus, estamos com o nosso próximo prefeito eleito, uma pessoa de bem, um cidadão que veio do interior, conhece o município e que vai, com certeza, receber a prefeitura numa situação melhor que eu recebi. E tem tudo para fazer uma grande gestão, inclusive, melhor até do que a minha. Prefeito, vou passar agora a palavra para o nosso bancadista, Elias Rodrigues. Mais uma vez, seja bem-vindo, prefeito Roger Linhares. PT e progressistas, a nível estadual, são adversários. Mas, lá na cidade, o senhor, sendo do progressistas, apoiou um sucessor do PT. Como é que foi construir essa aliança? Na realidade, essa aliança começou, ela iniciou em 2016, quando, no próprio Estado, o progressista ainda era aliado do PT. E, assim, José de Freitas sempre teve o Partido dos Trabalhadores muito forte dentro do município. E ele fez parte da nossa gestão, ocupando vários cargos, inclusive o próprio vereador Pedro Gomes, que hoje é o prefeito, ele era o vereador do PT e ocupava a nossa Secretaria de Obra. Então, essa parceria, ela já vem de muitos anos. Quando houve o rompimento estadual do PT com progressistas, nós respeitamos, e, nas campanhas para deputado, nós soubemos dividir isso sem nenhum tipo de perseguição dentro dos órgãos. Todo mundo com o seu discernimento para votar onde acreditava que fosse o melhor candidato. Então, a ala do PT trabalhou para os candidatos dele, nós trabalhamos pelos nossos candidatos, sempre em harmonia e respeito. E, graças a Deus, a gente, acima de partido, a gente tem as pessoas, a gente tem a consideração e os amigos que a gente fez. Então, nós estamos acima até do próprio partido. Salles? Bem-vindo, prefeito Rosa, parabéns pela vitória. Foi difícil, realmente não foi nada fácil. Mas o que eu quero pontuar com o senhor é o seguinte, que muitas vezes nós, aqui na bancada, trazemos informações. Prefeito condenado pelo Tribunal de Contas, ex-prefeito, quando sai denunciado pelo Ministério Público Estadual, Federal, enfim. O senhor passa oito anos e, até o que você sabe, não houve nenhuma denúncia. Ou seja, foi uma administração limpa. A importância de você ter uma boa equipe foi fundamental para que o senhor não pudesse passar esses oito anos de forma tão tranquila assim? Sem dúvida. A equipe é fundamental. A gente passa para a equipe o que a gente quer, o que a gente quer que eles desenvolvam. E a coisa que mais eu sempre respeitei foi medo do meu CPF, porque eu sou empresário, eu acho que a política tem sido uma missão na minha vida, né? E, graças a Deus, estou encerrando agora o segundo mandato com esse trabalho por Zé de Freitas, que é a terra que eu nasci, é a terra que eu gosto, é a terra que tem a minha história de vida, do meu pai. Então, é só gratidão mesmo, né? E a gente poder terminar esse mandato com o maior número possível de amigos e a gente poder ter isso na memória por muitos e muitos anos. Lídia? Prefeito, falando sobre o futuro, né? A partir do dia 31 de dezembro, né? O senhor já tem ali definido esse futuro e na política, o seu futuro político passa também por 2026. O senhor tem pretensões para 2026? Pois é, muita gente me pergunta, me faz essa pergunta. E, sinceramente, hoje eu ainda estou focado em terminar essa gestão, eu ainda estou focado em finalizar esse mandato, que todo dia é muito trabalhoso, a gente acorda cedo, dorme tarde, são muitas obrigações e a gente tem que honrar. Hoje, eu conversei com o senador Ciro Nogueira há alguns dias, ele falou que ia viajar e quando voltasse queria conversar comigo a respeito de 2026, mas isso aí ainda vou pensar bastante, eu sei que é uma missão que, de certa forma, exige muita dedicação e isso aí a gente vai planejar, vai pensar se realmente eu vou seguir esse caminho ou se realmente eu vou ficar mesmo ajudando e, quem sabe, em breve, depois o Pedro vai para a reeleição, quero que ele faça um bom mandato e com todo o direito dele de ir para a reeleição e, quem sabe, no futuro eu voltar também, mas isso aí não tem nada decidido por enquanto, a gente vai decidir só quando eu sair realmente da prefeitura. Perfeito, então vamos falar de um futuro mais próximo, não 2026 e olhar para mais perto. O senhor vai fazer parte da gestão do próximo prefeito, assumir alguma secretaria? Na realidade, eu vou ajudá-lo com o conhecimento que eu tenho, vou ajudá-lo com o que eu puder, mas eu tenho minha vida profissional, de empresário, preciso reorganizar minha vida e não penso em ocupar secretaria, mas estarei dia e outurnamente junto com ele para a gente poder fazer o que for, tomar decisões, as melhores decisões para o município. Mas o Pedro é uma pessoa tranquila, ele é uma pessoa calma, às vezes eu sou até mais agitado do que ele e ele, na paciência que ele tem, acaba também tendo um discernimento muito bom. Então, acredito que vai dar tudo certo. A última pergunta que eu tenho, o que a população de José de Freitas pode esperar do próximo gestor que faz parte do seu grupo? Com certeza. Acho que ela pode esperar a continuidade desse zelo, desse compromisso com o servidor. pode esperar a dedicação que ele vai ter em estudar os dados que eu vou passar para ele também da prefeitura e locais onde ele pode aperfeiçoar. Tenho certeza que ele agora, sendo do Partido dos Trabalhadores, do mesmo partido do governador, do presidente, vai conseguir muitos recursos para o município. Hoje nós estamos fora do cálculo, município com nome limpo, apto a receber qualquer tipo de emenda, qualquer tipo de recurso. E o José de Freitas é uma cidade que está em pleno crescimento. O comércio lá, todo dia se instalam novas empresas, todo dia você vê as fachadas dos comércios inaugurando, você vê empregando pessoas, as pessoas do município empreendendo, pessoas de fora indo para lá. E a gente busca, o Pedro mesmo tem conversado comigo, e o maior desafio que ele vai ter é essa questão do emprego e renda. Para que a gente possa dar oportunidade aos jovens, dar oportunidade ao meu primeiro emprego, para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Então, vamos focar nisso, focar na infraestrutura da cidade, focar mais na saúde também. Nosso hospital agora, nós finalizamos a reforma do centro cirúrgico, é um hospital municipalizado, mas nós vamos atrás agora de uma parceria com o governo do estado, para que a gente possa ter esse centro cirúrgico funcionando mais forte, já temos alguns procedimentos, e assim a gente cuidar melhor do nosso povo, cuidar bem da nossa população e manter o povo de José de Freitas satisfeito, que é isso que é o mais importante. Obrigada, prefeito, pela sua participação aqui no nosso bancado, Piauí, boa sorte. Eu que agradeço, meu amigo Wesley, pelo convite também, é um prazer poder estar falando com todos e mandar um abraço especial para as pessoas de José de Freitas. Um abraço a todos, estamos aqui firme e forte, junto com o nosso Pedro Gomes, para que a gente possa realmente ter dias prósperos para o nosso município.